Imagine um modelo de congresso inovador e positivo. Agora imagine mentores conversando diretamente com você, ao vivo, para eliminar crenças de impedimento, derrubar mitos e preconceitos em relação ao determinismo biológico. Imaginou? Então bem-vindo ao maior congresso online de empoderamento e práticas inclusivas. Genética não é destino. Aqui, vamos abrir mão do que nos ensinaram de forma equivocada em relação às pessoas com deficiência. Sairemos da rota comum, eliminando a barreira de condicionamento social ligada à ideia da incapacidade. A presença de um cromossomo a mais ou qualquer outra deficiência física ou intelectual podem determinar características específicas, mas não definem a pessoa por inteiro e nem o seu futuro. Se você está preparado para seguir essa estrada de mudança e empoderamento, que você, familiarizando, se comparar com a possibilidade de descanso Tchau.